E aí, censuradas! Eu sou a Vicky e hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo que eu tava doida pra fazer, que é o teste pra você descobrir o seu nome em La Casa de Papel. Quem que assistiu essa série e não ficou pensando em qual seria o seu codinome se tivesse lá nesse grande assalto? Pois acabou o drama, porque hoje você vai descobrir. Bom, pra quem não sabe o que eu tô falando, La Casa de Papel é uma série espanhola que lançou esse ano na Netflix e já tá fazendo o maior sucesso. É do gênero de filmes de assalto e mostra a saga de oito habilidosos ladrões que pretendem realizar o maior roubo da história, assaltando a casa da moeda espanhola. Eles pretendem conseguir 2 bilhões sem ser pegos pela polícia e tendo que lidar com várias defensas que eles vão precisar fazer durante o processo. Mas agora, vamos pro que interessa, vamos começar o teste. Pra isso, eu vou falar as perguntas e as possíveis respostas. Vocês vão anotar as suas respostas e no final, eu vou dar o resultado pra vocês. Primeira pergunta. Qual a sua importância no plano? Opção A. Especialista em armas e assassinato. Opção B. Envolvimento com a máfia e assalto. Opção C. Hacker e falsificação de identidade e documentos. Opção D. Negociação, sequestro e tráfico de pessoas. Opção E. Disfarce e invasão. Ou opção F. Artes marciais e espionagem. Questão 2. Pra onde você fugiria depois do assalto? A. Pra um lugar muito movimentado e populoso, onde você seria apenas mais uma multidão E passaria despercebida. B. Pra uma ilha isolada. Assim, dificultaria que a polícia me encontrasse. C. Pra um lugar inóspio, quase inabitado. Onde ninguém pensaria em me procurar. D. Pra um lugar onde tudo fosse muito barato. Assim, meu dinheiro renderia mais, né? E. Pra um lugar onde tivesse sede do governo e muito policiamento. Gosta de viver perigosamente. F. Não pararia em um só lugar. Viveria como um nômade. Que é a melhor forma de aproveitar tanto dinheiro? 3. Como você gastaria sua parte do dinheiro? A. Compraria uma empresa que gerasse muito dinheiro. Com extração de petróleo ou importação. B. Gastaria com todo tipo de artigos de luxo. C. Investiria em pesquisas pra criar tipos tecnológicos de última geração. D. Eu basicamente iria comer, rezar e amar. E. Com hobbies extremos que envolvessem muita adrenalina. E também subsidiando outros grandes crimes. F. Abriria meu próprio negócio legal. Pergunta 4. Você prefere qual estação do ano? A. Primavera. B. Verão. C. Inverno. D. Pra mim não faz diferença. E. Outono. F. Gosta de variar e a cada hora está em uma. Questão 5. Por que você topou participar desse assalto? A. Pelo dinheiro. B. Porque é minha única opção. C. Porque eu sei que eu sou boa o suficiente pra conseguir. D. Este é um segredo que eu vou levar pra outro mundo. E. Pela adrenalina e diversão. F. Pela experiência e aprendizagem. E a última pergunta. Você prefere que momento do dia? A. Depende do meu humor. B. Qualquer hora do dia está ótima pra mim. C. A tarde. Tem mais tempo útil. D. Noite. É quando eu fico mais ativa. E. Manhã. Dormir é para os fracos. F. Noite. Nada melhor do que dormir. Empieza el matriarcado. D. Então. Já anotou suas respostas? Tá ansiosa pra saber qual o seu novo personagem de A Casa de Papel? Bom. Então eu vou te contar como descobrir. Veja que letra você marcou mais vezes. Se for A, o seu nome é Cairo. Você é caótico e inusitado. Mas sempre muito interessante. Nem sempre agrada a todos. Mas instiga as pessoas a quererem te conhecer melhor e mergulhar nos seus mistérios. Possui a mente um tanto quanto perturbada e poluída. Sempre tendendo a ver o duplo sentido nas coisas. Especialidade em armas e assassinato. Continente. África. Se você marcou mais letra B, seu nome é Havana. Você vai do lixo ao luxo. Ao mesmo tempo em que anda por aí sustentando um ar de superioridade e riqueza. Não tem um centavo no bolso. Por outro lado, é altamente inteligente e adora dar longos discursos. Pois se sente bem expondo seus conhecimentos. É sempre muito amistoso e solícito. Mas também não perde a chance de tirar proveito de qualquer situação. Especialidade. Envolvimento com a máfia e assalto. Continente. América. Se você marcou mais a letra C, Seu nome em uma casa de papel seria Esperanza. Frio e calculista. Você está sempre certo. E não é à toa. Mas sim por conta das horas e horas que passa pesquisando e analisando todas as possibilidades. Suas habilidades extremas com tecnologia são o oposto da sua absurda dificuldade de se comunicar com outras pessoas. Consegue se manter calmo em qualquer situação. E isso é uma grande virtude no mundo do crime. Especialidade. Hacker e falsificação de identidade de documentos. Continente. Antártica. Se você marcou mais a letra D, o seu nome seria Bangkok. Muito ligado à religião. Adora estar em contato com a natureza. E não dispensa uma boa comida. E seu momento de relaxar. Com direito à massagem e meditação. Sabe analisar as pessoas como ninguém. E por isso é extremamente bom em negociações e manipulações. Especialidade. Negociação, sequestro e tráfico de pessoas. Continente. Ásia. Se você marcou mais a letra E, você é Kanderra. Mestre do disfarce. Depois de tantas modificações e cirurgias plásticas, ninguém sabe quem realmente é você. Preza pelo anonimato ao mesmo tempo em que é louco por adrenalina. Gosta de viver perigosamente e rir na cara do perigo. E às vezes acaba sendo bastante impossível. Especialidade. Disfarce e invasão. Continente. Oceania. Por fim, se você marcou mais a letra F, seu nome em uma casa de papel seria Gustemburgo. Cheio de personalidade e bastante independente. Tem o dom de absorver o melhor de todas as pessoas. E incorpora isso na sua vida sem se deixar influenciar. Sabe se defender muito bem. E tem um posicionamento firme para evitar que as pessoas passem por cima de você. Criou um idioma exclusivo. Que só partilha com pouquíssimas pessoas em quem confia muito. Especialidade, artes marciais e espionagem. Continente. Europa. Bom, esse foi o teste criado por mim. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu estou muito curiosa para saber qual seria o nome de vocês. Então falem aqui nos comentários. E indiquem para os amigos também esse teste. Que vai ser bem legal vocês compartilharem. Como é que vocês formam uma gangue com todos os continentes do mundo. Antes de sair do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se inscrever no canal, né? Além disso, me segue aqui nos Instagrams que estão na tela. Ficou sempre a vista dos vídeos lá e coloco fotos novas também. Então foi isso. Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho